Se o corpo não se entrega, nada vai se encaixar Se o beijo perde o gosto, não te tira do lugar Só te imaginar, sem sua pele o toque das suas mãos Chego a me culpar, por tantas vezes te dei solidão E a culpa da bagunça é minha, se eu te perder a culpa é toda minha Deixa eu te mostrar, que ainda posso ser melhor que eu Deixa eu te provar, que o meu amor ainda é todo seu Mas eu aceito se eu te perder, se isso for o melhor pra você Mas eu não vou nunca me perdoar, se colocar outro em meu lugar Só te imaginar, sem sua pele o toque das suas mãos Chego a me culpar, por tantas vezes te dei solidão E a culpa da bagunça é minha, se eu te perder a culpa é toda minha Deixa eu te mostrar, que ainda posso ser melhor que eu Deixa eu te provar, que o meu amor ainda é todo seu Mas eu aceito se eu te perder, se isso for o melhor pra você Mas eu não vou nunca me perdoar, se colocar outro em meu lugar Deixa eu te mostrar, que ainda posso ser melhor que eu Deixa eu te provar, que o meu amor ainda é todo seu Mas eu aceito se eu te perder, se isso for o melhor pra você Mas eu não vou nunca me perdoar, se colocar outro em meu lugar Mas eu não vou nunca me perdoar, se colocar outro em meu lugar Mas eu não vou nunca me perdoar Mas eu não vou nunca me perdoar Mas eu vou nunca me perdoar Obrigado.